Já não volta! Valeu, Albi! Já que o senhor estava tão alegre conversando com essa pessoa... Meu amigo! Mas me parece o norueguês de velhas! Me diga qual é a capital da Noruega! A propósito, diga-me, vim aí para essa extraordinária aula Quando me cantei com este lindo bacalhau norueguês do Gilmar Mas a preço de sardinha E também sei porque comprar aqui no pé do garotinho só no sapatinho Ah! É pro senhor a fecha de coração! É inacreditável! Comente, comente! O senhor chora! Mas diz o poeta que quem não chora, não mama! Que é isso, hein? Acho pecado! Lugar que a dinheiro é a cama A barulha e a barulha O que é que eu choro é a cama Segunda meu pé Tivemos uma louca Que chuva! Abram a lockera A critica da cala, no chancão ... e o moleque ... a barulha Ela se rope resetou! Tudo bem! De um beijo, galera! E eu posso, então, saber o motivo dessa algazarra? Deixa que eu explico, meu filho. Explica, mamãe. É que o meu filho é sócio-executivo e acionista major no caso. E ele não produz o sonho da artista, acaba de contratar uma cantora que vai dar o que fala. É minha, é sua, é nossa favorita. É minha, é sua, é nossa favorita. É minha, é sua, é nossa favorita. É minha, é minha. É minha, é minha. É minha, é sua favorita. A senhora sempre quer uma astra do rádio. Acredito no rádio. Depende dos astros, né? Até que fica os anos no céu, quadrando o rádio e coragem. Ah, tem sentido. Ele sempre vai ver quem vai acontecer comigo. E eu obedeço os bonitinhos. Estão me interessando a coisa. Você é peixe. Que isso, menino? O que você pergunta que você faz para a cantora internacional, menino? As perguntas que não se pode fazer para a Emília, porque ela responde. Por que você não pergunta para a Madonna? Eu sou virgem, nasci no 31 de agosto. Eu sou virgem, nasci no 31 de agosto. Eu sou virgem, nasci no 31 de agosto. Eu sou virgem. Eu sou virgem. Eu sou virgem. Eu sou virgem, nasci no 31 de agosto. Olha, o senhor também é o maior. Eu sou eu favorito da Maria do Exército, da aeronáutica. Se esconder. Olha, o senhor também é o maior munista do Brasil. Quem é? Agora chega, não chega, chega. Eu não parei. Eu não parei. Quem, 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 numa isada aqui? Que isso? É um racista cara, exclusiva e mais. Se vocês querem uma entrevista bonitiva, trata de fazer uma vaquinha por aí. Porque artista meu é assim. Eu falei, que isso parece? Deixa eu falar isso aí. Deixa a mulher responder a pergunta que você vai ter. Deixa a mulher responder. Tá bom, tá bom, tá bom. Fala, que isso que é. Deixa a dona, a menina responder a pergunta do rapaz. Fala, a menina. Fala, amor. A senhora responde de coração, com toda a verdade. Pode ser comediante mulher também. Eu decidi, há muito tempo, sou a maior fã. Ah, entendeu? Uma coisa assim, espetacularmente inteligente, mas é o Chico Aníbal. Eu decidi que a senhora fosse votar em Mário Tupinabá. Está aí, grande, alta, com a direção. Vou não mandar só se falar dele. Quando é que sai, quando é que não sai, quando é que vai, quando é que não vai. E menina, vai cantar pra lá. Eu vou invadir a sua praia, não fique com medo, não. É um arrastão de amor, roubando o seu coração. Eu vou invadir a sua praia, não fique com medo, não. É um arrastão de amor, roubando o seu coração. Eu vou invadir a sua praia, não fique com medo, não. É um arrastão de amor, roubando o seu coração. Eu vou invadir a sua praia, não fique com medo, não. É um arrastão de amor, roubando o seu coração. Arrastão de amor, arrastão legal. Meus beijos roubados na areia, na areia do meu carnaval. Legal, legal! Nessa música aí tem dedo de João Roberto Kelly. O que é Linho? O Alta, o meu dono de cristal, o seu morão. João Roberto Kelly, ele não errou ou antes. O que é que eu vou trazer João Roberto Kelly? Esse é arrastão que a gente devia conseguir, é arrastão de amor. É verdade, é esse. Eu adoro. É um prazer. Você só retribui. Muito obrigado. Plantão Médico, amanhã depois do Fantástico.